O rádio faz história. Muita gente conhece como cantor, como compositor, se lembra com muito carinho dele, mas nem todos sabem que ele era também um talentoso, famoso compositor de jingles, dessas músicas de propaganda, de comercial. E na quarta-feira, amanhã, para quem está ouvindo ao vivo este quadro, mas dia 22 de maio de 2019, para quem vai ouvir este quadro na nossa postagem no site do Todas as Rosas na Rádio MEC, é 10 anos da morte dele, Zé Rodrigues. Sim, ele faleceu no dia 22 de maio de 2009. E, para homenageá-lo, um querido amigo, Marcela Budi, está na linha conosco. Marcela Budi é produtor de podcast do Instituto Net Claro Embratel. É professor de rádio da FAP, da Fundação Armando Álvares Penteado. E criador do blog e podcast Peças Raras, que é uma das melhores fontes sobre memória do rádio. Já falei isso aqui diversas vezes no nosso programa. O Peças Raras é uma das melhores fontes sobre memória do rádio no Brasil. Marcela Budi, que honra, bom dia! Bom dia, Marco Aurélio. Tudo bem com você? Tudo ótimo e muito obrigado por essa oferta de um áudio de qualidade para ilustrar ainda mais a história do rádio aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre muito bom falar num programa de qualidade como o seu, viu, Marco? Vamos contar um pouquinho da história do Zé Rodrigues, que, se eu falar assim, a voz do Brasil, muita gente vai pensar no noticiário das sete, que agora tem horário flexível, mas o noticiário obrigatório, que até bem pouco tempo era obrigatoriamente transmitido às sete da noite no horário de Brasília. Mas a voz do Brasil também é nome de uma produtora de jingles e comerciais para o rádio, não é isso, Marcela? Perfeito. Jingles e trilhas publicitárias. A voz do Brasil foi criada no finalzinho dos anos 70 e ficou muito tradicional na publicidade brasileira. É uma parceria do Zé Rodrigues com o Tico Terpins. Os dois, infelizmente, já nos deixaram. O Tico foi o grande parceiro de composições de jingles do Zé Rodrigues e eles criaram esse estúdio que se tornou uma referência na publicidade brasileira, a voz do Brasil, com o qual desenvolveram várias composições clássicas da publicidade brasileira, viu, Marco? Para quem não está lembrando, o Tico Terpins, que se refere ao Marcelo Abud, era o integrante daquele grupo Joelho de Porco, né? E a voz do Brasil, eu tenho a honra de conhecer pessoalmente a produtora, levado que fui para lá na época que eu era gerente da Rádio Globo de São Paulo, levado para conhecer pela querida amiga Marília Botelho, que disse, não, Marco, vamos lá conhecer, e tal, porque nós fizemos algumas parcerias com eles muito talentosas. Então, o que você trouxe para a gente é a possibilidade de conhecermos um pouco mais essa história de talentoso jinglista, de talentoso criador de músicas para comerciais do Zé Rodrigues, não é isso? É isso mesmo. E essa história começou uma década antes da criação da Voz do Brasil, viu, Marco? O Zé Rodrigues, ele ainda no Rio de Janeiro, né, onde ele nasceu em 47, em 1967, ele fez parte de um grupo chamado Momento 4, um grupo vocal, né, e com o Momento 4 ele já gravava publicidade. E aí ele veio para São Paulo, produziu músicas publicitárias no estúdio do maestro Rogério Duprá, uma grande referência na MPB. E no início dos anos 70, o Zé Rodrigues, ele integrou então o trio Sa, Rodrigues e Guarabira, que além de músicas tradicionais da MPB, eles interpretaram jingles chamados de rock rural, né, seria a nossa versão da música country, talvez, aqui no Brasil. E ficaram muito famosos por gravar jingles para Pepsi. Aí falava com o público jovem, né, tudo, a gente até já destacou um desses jingles aqui no quadro. E depois, ainda o Zé Rodrigues com o Tavito começou a compor jingles, né, com o Tavito ele compôs Casa no Campo, o grande clássico da carreira do Zé, mas também algumas músicas publicitárias, e seguiu, aí sim, com a Voz do Brasil, sendo a grande referência na carreira de jinglista do Zé Rodrigues. E em 82, quando a Elis, né, também nos deixou, o Zé, ele ficou desgostoso com a música, já estava um pouco magoado com o rumo que as coisas iam tomando, e resolveu se dedicar apenas e tão somente à música popular brasileira, no caso, publicitária, ao jingle, né. Então ele passou a compor grandes clássicos musicais para a publicidade brasileira, e só 20 anos depois ele retomou a carreira, inclusive com o Sai Guarabira, né, nos anos 2000 já, no caso da MPB. Então nesse período ele ficou aí com a composição de grandes clássicos, e é um pouco disso que eu gostaria de destacar num áudio realmente bastante relevante, em que ele conta, conta e canta essa história, viu Marco? Marcelo, vamos então contextualizar esse presente que você trouxe, porque na verdade é um presentão que você trouxe para os ouvintes do programa Todas as Vozes, esse áudio que você conseguiu para mostrar para a gente. Que entrevista é essa quando ela aconteceu? Essa entrevista, ela foi feita pelo Toninho Espeçoto, que foi um jornalista especializado em música, bastante conhecido, foi editor de revistas musicais, tudo, e o Toninho criou um programa chamado Papo de Música, que era levado ao ar na Rádio USP. Duas semanas antes do falecimento do Zé Rodrigues, ele participou então do Papo de Música com Toninho Espeçoto, e foi um programa de uma hora, dentro desse programa de uma hora, um trechinho foi justamente o Zé lembrando dos jingles que ele compôs. E o interessante do Papo de Música é que o cantor, o compositor que era entrevistado, ele, no meio da entrevista também, ele tocava essas músicas. Então é esse trecho de um programa que foi apresentado em 6 de maio de 2009, duas semanas antes então do falecimento do Zé Rodrigues, que a gente ouve com ele lembrando de um dos principais clássicos já de cara, que é o silêncio de um Chevrolet, e depois falando de outras músicas publicitárias que ele compôs, ele e Zé Rodrigues. É muito mais relevante ainda do que vocês poderiam imaginar, e eu também, porque como disse Marcelo, é um áudio de poucos dias antes do falecimento de Zé Rodrigues. Então é um dos últimos, se não o último áudio disponível da vida de Zé Rodrigues. De repente a última entrevista que ele concedeu é exatamente essa, cujo trecho, selecionado por Marcelo Abud, nós vamos ouvir agora. É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma Eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet E esse jingle tem uma história curiosa da troca da letra na última hora Do alto pelo forte, aquela história do forte pelo alto Eles tinham feito a campanha O slogan era Meu coração bate mais forte dentro de um Chevrolet Eles tinham esquecido que forte é Ford A palavra forte sempre teve ligada com a Ford E nós mudamos na hora O Tico, eu estava com o Divo pronto O Tico falou, forte não pode, não pode E aí falou, bota alto E aí eu botei alto Mas isso foi um jingle que foi feito Eles me pediram às onze e meia da manhã Às duas e meia da tarde eu entreguei E o que eu fiz nesse espaço de tempo Foi exatamente o que foi para o ar E foi muito interessante fazer E foi, garante até hoje Onde eu chego Eu fiz o lançamento do Prisma Um espetáculo fechado Eu escrevi um musical Os moldes da Broadway Para lançar o automóvel Prisma Teve duas récitas Uma para jornalistas especializados E uma para os revendedores Chevrolet Em que eu compus um musical inteiro A história de um camarada Que acaba chegando Depois de viver a vida inteira Ele acaba chegando no carro Que ele sempre quis E uma das coisas que eles me exigiram É que na hora que o carro entrasse Eu usasse essa música Olha só E foi maravilhoso Você descobrir que dentro da própria GM Existe ainda a mística desse jingle Que para mim é muito satisfatório Você tem ideia de quanto o jingle Você já criou até hoje? Ai, Toninho Olha, é muito difícil calcular Na fase mais ativa Na voz do Brasil A gente fazia uma média de dois a três jingles por dia Nós começamos a fase mais ativa Durou, digamos, de oitenta até noventa e oito Então a gente trabalhando cinco dias por semana Bota aí uns de doze a quinze jingles por semana Nossa É muita coisa Jingles, trilhas, tudo isso Fizemos coisas maravilhosas Coisas que estão aí até hoje Que são, para mim, uma glória Uma vitória Você saber coisas assim Como, por exemplo, assim De mulher para mulher, Marisa Essa aqui Sua vida faz a nossa vida Pernambucães Isso é maravilhoso Poder dizer assim Fui eu que fiz E é genial Você quer ver, por exemplo, uma que é Toca toda semana Quem disse que não dá Na fina investida Quem disse que não dá Na fina investida Não precisa documento Não precisa confusão Rapidinho, rapidinho O dinheiro tá na mão Quem disse que não dá Na fina investida Eu, nesse meu show Que eu faço com a Orquestra Da Associação dos Artistas de Santos Que é um show delicioso Tem uma hora que eles Fazem um pupurri De todos os meus jingles E eu entro no final Pra cantar o jingle Da Chevrolet Porque ele é todo Um uptempo, né Uma banda Eles tocando uma leitura Jazzística de jingles E as pessoas Começam a ficar tão mobilizadas Quando elas começam A reconhecer aquelas canções E eu digo São as minhas canções De maior sucesso São verdadeiramente As que mais tocaram As que mais as pessoas ouviram As que mais elas conhecem São essas que permaneceram Durante mais tempo Nossa, nossa Pra você que ligou Seu rádio agora Essa conversa Que você ouviu É do saudoso Jornalista Toninho Espesoto Com o também saudoso Zé Rodrigues Uma entrevista No programa Papo de Música Que foi ao ar No dia 6 de maio De 2009 Poucos dias depois No dia 22 de maio De 2009 Morria Zé Rodrigues A entrevista foi concedida Na rádio USP FM Presentão conseguido Por Marcelo Abud Pra gente Marcelo Eu queria que a gente Aproveitasse Esse minuto e meio Final que eu tenho aqui Pra você explicar Pros ouvintes Da rádio MEC O que é O seu site Peças Raras Explique o que é Que trabalho que você faz Muito bem Então na verdade O Peças Raras Tem essa missão De resgatar áudios históricos Do rádio principalmente E eu faço isso Desde 2006 E hoje também O Peças Raras Voltou aí Nos aplicativos De podcast Então quem quiser Acompanhar essa retomada Pode procurar aí No Spotify Nos outros aplicativos Que estamos por lá De volta Também só Buscar o Peças Raras E a ideia é essa Resgatar áudios históricos Do rádio Contando um pouco De como eles aconteceram E trazendo pro presente Também Porque a história do rádio Não termina Lá no passado Nós estamos aqui Falando num rádio De qualidade E educativo Como você sempre Ressalta né Marco Então a ideia Do Peças Raras É essa Rádio educativo E rádio De todos os tempos A ideia aqui No Todas as Vozes É Aqui não temos preconceito De emissoras Nem de épocas Então eu veiculo aqui Áudios históricos Das mais variadas Emissoras do Brasil Só nas quintas Quinta-feira é nossa Quinta-feira Eu costumo dizer aqui Que quinta-feira É o nosso território Quintas-feiras A gente dedica Com colaboração Da querida colega Adriana Ribeiro A memória Da própria Rádio MEC A gente mostra aqui Áudios históricos Da Rádio MEC Mas nas segundas Terças Quartas E sextas Áudios das mais variadas Emissoras E das mais variadas épocas Marcelo Eu queria mais uma vez Agradecer Sua gentileza Você que é um Talentoso professor Talentoso profissional De comunicação Um querido amigo Com o qual tive a honra De trabalhar Na equipe de professores Da FAAP Da Fundação Armando Alvarez Penteado Faculdade de Comunicação Muito obrigado Por esse presente Que é isso É assim que eu defino Um grande presente De memória do rádio Que você traz Para os ouvintes Da Rádio MEC Tá bom Marcelo? Eu que agradeço Mais uma vez Estamos sempre à disposição Para falar com você Tá bom Marco? Marcelo Abud Produtor de podcast Do Instituto Net Claro Embratel Produtor de rádio Professor de rádio Da FAAP Professor de disciplinas De rádio da FAAP E criador do blog E podcast Peças Raras Falou com a gente No quadro Que valoriza A memória do rádio No Brasil O rádio faz história Como diria Meu pai Falecido no sábado E o velório E o enterro acontecendo Meu pai com sua mineirice Chique demais Esse negócio gente É demais Poder contar com o querido Marcelo Abud Aqui no quadro O rádio faz história De todas as lojas A radioatividade Leva até vocês Mais um programa Da série a série Dedique uma canção A quem você ama Céu deitado Com o rádio ligado Tão ligado E eu ligado em você Quero cantar pra você Segunda-feira de manhã Pelo seu rádio Pelo seu rádio De filha Tão docemente Nós vamos as cantoras No rádio Levamos a vida A cantar De noite Embalamos Teus sonhos De manhã Nós vamos Te acordar Peças Raras E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?